Super especial, prática, vou te fazer gostar de uma berinjela E quem é que a gente vai fazer aqui hoje? Caponato de berinjela Pra 3 berinjelas médias a gente vai usar 1 pimentão de cada cor 1 verde, 1 amarelo e 1 vermelho 2 dentinhos de alho, 1 cebola média, mais ou menos desse tamanhico aqui 2 tomates, 100 gramas de uvas passas pretas, 100 gramas de uvas passas claras E os temperinhos são Ah, e azeitona também, tá gente? Aqui tem 100 gramas de azeitona Eu já compro ela fatiadinha, já pra facilitar a mesma vida Mas se você quiser colocar ela inteira, se você acha que dá um charme, fica a seu critério Pimenta do reino sempre, né? Azeite, azeite a gente vai usar bastante, tá bom? Eu coloquei já o sal aqui, o sal vai ser a gosto Orégano, 1 colher de sopa E pimenta calabresa seca, eu tô colocando 1 colher de chá bem cheia Porque o Zé só me dá tom de pimenta, que vocês já estão cansados de saber Mas se não quiser pimenta, não coloca Se quiser um pouquinho, coloca Se quiser o dobro disso, coloca também Gente, tem um tempero super especial Que é o louro Eu peguei um louro seco, tá? Que ele fica melhor pra fazer esse tipo de prato Isso daqui dá um gosto tão maravilhoso É tipo fazer uma feijoada Se tiver louro, não é feijoada Caponata sem o louro, não dá o mesmo gostinho Então não deixa de comprar, tá? É baratinho Você acha de qualquer supermercado É uma maravilha e faz toda a diferença nesse prato Eu vou começar pela estrela do prato Que é a berinjela Mas, pra agilizar a minha vida Eu deixei cortadinho aqui o alho e a cebola, tá? Não tem erro É o mesmo corte da berinjela Todas as verdurinhas, todos os temperos Tudo que a gente for colocar Que já não vier pronto como a pasta e as azeitonas A gente vai cortar da mesma forma, tá bom? E vai voar mesmo Ainda mais que essa tabuinha minha Que eu adoro essa tábua Apesar dela ser mini Mas ela é muito boa, essa tabuinha Já deixa uma travessa de vidro separada Que você for usar Porque já vai colocando tudo aqui Depois a gente mistura e forno Então tá aqui, gente Ó, nossos leguminhos todos já cortadinhos Todo mundo mesmo tamanico Graças a Deus que as coisas não são perfeitas Perfeito seria chato demais Então não sai tudo perfeito, não Sai assim, cada um mais ou menos seu tamanho Vai ficar lindo que vai todo mundo derreter Vai ficar maravilhoso É todo mundo incorporar um gosto no outro Além de colorido Vai ficar uma delícia Ó, the must É mexer todo mundo Eu coloco a mão na massa Se você não gostar Pega uma colher Pega um garfinho E faz a mistureira Tem que tá todo mundo bem misturado Vai ter que usar muito, muito azeite Azeite vai fazer bem Faz bem pra saúde Quase não tem caloria Apesar do azeite ser um óleo Mas investe no azeite Azeitinho colocado Vamos pro forno Eu vou continuar 220 Porque meu forno é o pequenininho Que eu falei pra vocês A gente vai colocar primeiro 10 minutos No meu apita Se não, coloca um despertador aí, hein Como ele tá agora borbulhando Quer dizer que ele tá pegando o gosto De todos os ingredientes que tão dentro da travessa Plim, que lindo Adoro esse plim Olha que lindo Gente, o Zé me ajudou aqui a tirar Do forno Ainda tá borbulhando Olha o quanto diminuiu Olha a diferença de quando ele tava Antes de ir pro forno Depois de ir pro forno Quatro vezes De 10 em 10 minutos Dá uma mexidinha Olha como o azeite já incorporou Na nossa caponata Linda, maravilhosa Que tá pronto, tá gente? E o quanto a passas Tá mais inchadinha É light É fitness Apesar da quantidade de óleo Por conta do azeite Tomem cuidado com isso Vejam se pode ou se não pode Tomem cuidado com o sal Porque é do seu gosto Com a pimenta Mas o restante São legumes, gente Cuidado com a azeitona também, hein A azeitona tem sal A azeitona é calórica A azeitona não é todo mundo que pode Não é todo mundo que gosta E tem aquele pessoal Que toma os gorózinhos à noite Toma até mandar parar E fala que tá passando mal no dia A culpa foi de quê? Da azeitoninha Que tava no drink Tá fácil, né? Passar por essa Ó, Miguel O golpe tá aí, viu? Cai quem quer Agora vamos provar, né? Que deixei esse daqui já frio, gente Porque a gente não tá podendo Sontrar nas coisas Então já deixei esse aqui esfriado É muito gostoso Quem gosta de uma coisa agridoce Tem as uvas passas Então ele vai ficar agridoce, tá? Um beijo, obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.